Sabia que uma das profissões mais escassas na internet é o designer gráfico? Essa é a oportunidade de começar a faturar seus primeiros 3 mil reais na internet vendendo apenas os seus serviços de design. Clique agora no primeiro link da descrição e venha aprender a ser um designer gráfico. Meu Deus, não estou preparada, mas caso você queira que seja assim, aí eu posso pensar numa preparação, entendeu? Oh, meu Deus, olha esse conjunto! Eu escolhi uma camiseta, vim aqui no posto mesmo do Corinthians, olha que lindo! Tem muitas coisas! E aí não tem camiseta feminina, só masculina mesmo. E eu estou para levar uma dessa. Só tem essas opções, ó. Feminina eu não gostei tanto, é mais simples. E eu já quero a peita mesmo, o manto. Gente, acabou de sair vídeo novo no meu canal, eu espero que vocês gostem. Estou deixando aqui o link para vocês já clicarem, tá bom? E também vou deixar o link na minha bio, qualquer coisa é só você apertar que você já cai lá. Estou respondendo vocês na estreia. Quando eu coloco o vídeo em estreia, é para mim ficar conversando com vocês no comentário. Gente, estou muito mal, não vou mais para o jogo. Estou muito mal! Mas é bom que dessa vez eu não infarto do coração, mas quem sabe na próxima. Eu vou estar acompanhando daqui de casa mesmo e vou estar torcendo muito para o meu time. Galera, e para quem aposta, quer começar a fazer apostas esportivas, bora começar hoje? Estou deixando aqui o link para vocês, tá bom? Link totalmente gratuito para você jogar no aviãozinho, para você apostar no seu time preferido. Hoje, por exemplo, muita gente está apostando no Corinthians, no Flamengo. E aí você já consegue começar a apostar, tá bom? Estou deixando aqui esse link. Você clica, faz o seu cadastro, coloca pelo menos R$50,00 para você começar a apostar. Gente, R$50,00, ele vira R$100,00 e assim por diante, sabe? Vocês estão me perguntando como que eu deixei chegar nesse daqui, gente? Era apenas uma espinha. Aí foi ficando maior, maior e está assim agora. Aí eu já estou no médico, vou ver o que ele vai falar, né? Mas ele se assustou quando viu. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar aqui embaixo no like. Isso vai ajudar muito na distribuição. Ah, se você quiser continuar vendo mais vídeos, aqui no card você vai encontrar várias opções. Então é isso. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.